No Tag de volta e galera, vamos pra mais um vídeo, Adriel, Messi e Jeromel. O que que a gente tem que falar sobre esses três jogadores hoje? Informação de hoje agora bombástica, tá, gurizada? Mas antes de começar este vídeo, eu quero lembrar pra vocês aí da NTG Imports. O que que é NTG Imports, ô no Tag? Usar da loja de camisa de time, quer comprar camisa de qualquer time do mundo. Entra lá, mano, preços arrasadores, tá, R$149,90 e mais. Pra tu ter mais desconto, tu usa o cupom NOTEG. É brabo demais, primeiro link no comentário fixado, frete grátis pra todo o mundo, não é só no Brasil, tá? Todo o mundo. Vamos lá então, gurizada, vamos falar agora sobre estas bombas de hoje. Adriel, Jeromel e Messi. Vamos na ordem cronológica, tá, desde que eu acordei o que que aconteceu. Primeiro tivemos aí a coletiva de Pedro Jeromel, que a gente ficou até um pouco apavorado. Foi uma entrevista relâmpago, digamos assim. A gente ficou, meu Deus do céu, o que que aconteceu com o Jeromito? Vai se aposentar? O que que houve? Mas ele veio nos tranquilizar, que ele está se recuperando já da lesão. E deve voltar em uns 20 dias. Então, Jeromel não vai se aposentar agora. Ele vai poder retornar daqui 20 dias, então, para o Renato Portaluppi ver se ele vai poder estar no time titular ou não, se ele vai voltar bem. Mas, de fato, ele voltará, tá, gurizada? E ele veio a público falar sobre isso. E também, quem veio a público, Lionel Messi. Lionel Messi trouxe um vídeo aí, a público, pedindo desculpas aí aos companheiros de equipe, aos torcedores do PSG. Falando que ele achava que teria folga, né, depois do jogo do domingo contra o Loriente. Porém, não foi como ocorreu nas outras vezes, que sempre quando tinha um jogo, no outro dia tinha folga. E ele, então, fez uma viagem, né, que já estava predestinada para a Arábia Saudita. E acabou não comunicando o time e os colegas, né, e os torcedores. Não fez nada, não deu nenhum comunicado, simplesmente sumiu. Foi para a Arábia Saudita e não era folga. Então, ele fez um vídeo, pediu desculpas e tá tudo certo. E aí, por que que tem essa comparação, o Jeromel que veio a público, o Messi veio a público e a Adriel? A Adriel trouxe um story, hoje, pedindo desculpas aos torcedores, isso mesmo. Ele fez uma carta justamente para nós, torcedores do Grêmio, escrevendo o seguinte. Fala, torcedores, gremistas, vim aqui pedir desculpas por todo o transtorno. Quero pedir desculpas por meus erros. Foi um momento bem complicado para a minha cabeça. Peço que vocês me deem a oportunidade de virar esse jogo com o apoio de todos. Nova página daqui para frente. Será só alegria. Deixar bem claro que algumas coisas ditas não foram na intenção de machucar ninguém. Pedir desculpas aos meus companheiros e assumir meus erros. Jamais quero ir contra a instituição Grêmio. Sou o que sou graças ao Grêmio. Novamente, peço desculpas a todos. Quero continuar... Quero conquistar, desculpa. Quero conquistar a confiança de todos. Vamos juntos. Então foi esse o pedido aí de desculpas de Adriel. Então, Adriel vai poder retornar ao Grêmio. E, cara, hoje surgiu uma bomba. Cara, não sei de onde é que surgiu a informação, tá? A fonte do cara, enfim. Tem um jornalista lá da Guaíba, Cristiano Silva. Acho que é esse o nome. Não faço ideia quem seja. Mas surgiu no Twitter e todo mundo começou a compartilhar que ele disse ao vivo, ao vivasso, que o Kalef iria cair, o Bruno ia assumir a vice-presidência do Grêmio e o Adriel iria voltar. Bom, o Adriel voltar já estava predestinado que ia acontecer. Até o Bruno e o Renato já haviam falado sobre isso. Porém, o lance do Kalef nunca falaram nada sobre. E ele trouxe essa bomba, o que eu não faço a menor ideia se isso aí vai realmente acontecer. Ele disse que pode acontecer agora, como pode acontecer daqui a um tempo. Eu vou te falar o que é sentimento, tá? Com umas informaçõeszinhas que catei aí nas últimas 12 horas. Vai cair o Paulo Kalef e o Adriel vai voltar a ser goleiro do Grêmio. Opa, isso é muito forte. Repete, por favor. Sentimento com informações, tá? Cai Kalef e o Adriel volta a ser goleiro do Grêmio. Ah, mas aí o Kalef teria a ser a cabeça na bandeja dele. É, mas não está fechado com o presidente. E quem é que manda? O presidente, mas... E aí Antônio Brum assume como vice de futebol, que também está fechado com o Renato. É, tá. Mas o Antônio Brum é mais próximo do presidente Guerra do que o Paulo Kalef. Antônio Brum, exatamente. Então, vou ficar bem surdo lá no Grêmio, lá, vão dar a charadeira. Vou te dizer, hoje, que dia é hoje? Hoje é cinco. Cinco. Dia importante. Dá mais pra cair o Kalef e o Adriel voltar a ser titular. Não vai ser na próxima rodada. Vai levar em uma... Cara... Mas, enfim... Foi ventilado isso aí por ele. Não faço nem ideia. Eu acredito que isso não vai acontecer, tá? Mas... É informação do cara. E é uma bomba. E todo mundo começou a me mandar. E eu precisava trazer aqui pra vocês o que foi dito. Beleza? E sobre o Adriel, cara... Pedido de desculpas abertamente ao torcedor. É isso, irmão. Boa sorte. Que tu tenha uma segunda chance. A gente vai estar te apoiando com certeza. Ainda mais depois do pedido de desculpas. Vai que é tu, irmão. Reconheceu o erro. Pediu desculpas. E quer jogar. Então, é isso que a gente precisava. E é isso que a gente sempre pede, né? Quando algum jogador erra, faz alguma coisa de errado. Cara, é pedir desculpas. Baixar a cabeça e trabalhar. E é isso que o Adriel fez. E é por isso que a gente vai apoiar. E vai continuar apoiando o jogador. Ah, mas, cara. O Grêmio que errou. O Grêmio pedia desculpas. Cara, não acho que o Grêmio errou, não. Jogador é figura pública. Jogador que é indisciplinado. Que fez alguma coisa errada. O treinador tem que chamar atenção, sim. Se chamou uma, duas, três, quatro, cinco. Não deu certo. Expõe. Põe pra fora do time. Cara, botou pra fora do time, irmão. Como é que não vai falar na imprensa? Não vai falar na mídia sobre? Tem gente que tem umas cabecinhas assim, sabe? Bem pequenininha. E acha que, pô, velho. O cara vai tirar o jogador do time, o melhor goleiro. E aí, pô, tem que explicar o porquê, né? O motivo. Então, por isso que ocorreu a exposição. Depois de inúmeros erros. E tudo se confirma agora, né? Que foi correta a atitude. Porque o Adriel pediu desculpas pra retornar. Ou seja, ele viu que ele errou. Ele errou demais. O Grêmio deu uma dura. E ele vai retornar para o time do Grêmio. É isso. Beleza, gurizada? Deixa o teu likezão. Te inscreve no canal. Vamos que vamos. É os guris. Não adianta. Valeu. Falou e fui. Ah, me segue nas redes sociais também, tá? No tag fut. No Instagram. No Twitter. E em tudo. Valeu. Não adianta. 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 Não adianta.